Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. As Secretarias de Assistência Social e de Saúde, em parceria com o SESC de Camacuã, promoveram na terça-feira, 21 de novembro, uma ação solidária na Praça Rui Barbosa. O evento, que começou durante a manhã e se estendeu durante toda a tarde, contou com diversos serviços, entre eles corte de cabelo, momento de beleza, cadastro do Bolsa Família, prestação de agendamento e informações do programa Seja Digital, entre outros serviços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho